Fala, galera! Ainda sobre o experimento de Eratóstenes, corrigindo Eratóstenes e não Erastótens, como eu havia falado no vídeo anterior. Então, tem algumas coisas que devem ser feitas para que tudo corra bem e algumas respostas que eu vou dar para vocês aqui agora sobre perguntas que me foram feitas ao longo da semana e vamos lá. Pois bem, vai acontecer amanhã ao meio-dia, mas para as salinas a previsão do tempo é chuva. E se acontecer a chuva? Se o dia estiver nublado ou chovendo, existe uma alternativa que eles falam. Eles falam para pegar a estaca, pegar uma folha de tamanho A0 ou A1 e ir traçando a posição do sol em determinados momentos do dia, de manhã até a noite, para você ter uma estimativa de onde o sol estaria ao meio-dia. Eu vou deixar o link na descrição de um documento da própria página, com algumas orientações. Está em inglês, mas se for o caso, se tiver dificuldade, coloca lá no Google Tradutor. Ele traduz muito bem. É possível também fazer o experimento em outro dia. Só que amanhã, 21 de março, ao meio-dia, não terá sombra, uma estaca, na linha do Equador. Só que se você deixar para muito longe, não vai ser no Equador que não formará sombra, será em outro local. Para isso, você tem que utilizar uma simulação que é fornecida na própria página. Eu também posso deixar o link direto para ela, para você ver qual é a outra localidade onde não vai formar sombra. A União Astronômica Mundial, elas orientam, eles mandaram um e-mail com uma tabela em Excel para as escolas cadastradas, para os professores cadastrados. Lá eles pegam da longitude menos 34 até a longitude menos 64. Longitude é o meridiano, sempre dá uma volta no globo. Pensa o seguinte, quanto mais próximo for a longitude, melhor para você não ter essa discrepância na distância. Você vai ter uma distância somente na vertical e quase nada na horizontal. Claro que eles mandaram essa tabela para você entrar em contato com qualquer escola dessa tabela. Isso vale mais para professores. Bem, a gente vai entrar em contato de uma escola para outra, até eu já entrei em contato com... Aliás, o Gustavo, do Instituto Federal do Mato Grosso, entrou em contato comigo. Então, a gente está trocando ideia, eu vou entrar em contato com outras escolas. Mas eles também indicam que com esse contato você consegue calcular o raio da terra. Imagine que amanhã vai ter alguma orientação. Amanhã é o dia 21 de março, porque hoje é 20 de março. Vai ter alguma orientação lá na própria página para isso. Mas eles também orientam a você pegar a distância vertical da sua cidade até uma escola virtual na linha do Equador, para que você faça um novo cálculo e aí possa comparar os resultados. Se você fizer em outro dia, se o dia estiver nublado, se fizer em outro horário, aí você vai ter que fazer a correção, utilizando essa simulação que eles forneceram lá na página. Com relação à longitude, vou dar um exemplo aqui para vocês. Salinas está na longitude, 42,3 graus. Eu vou trocar ideia com esse professor que eu já mencionei, mas também vou trocar ideia com professores que estão, para ter uma precisão melhor na medida, a mais ou menos 1 grau. Então, Salinas está em menos 42,3. O menos é um sinal, ele faz toda a diferença. Na física a gente sabe disso. Então, por exemplo, Teresópolis está na orientação em menos 43,9 graus. A diferença entre as escolas seja superior a 200 quilômetros, para você ter uma precisão melhor na sua medida. Por último, eles têm um concurso de fotografia. Cada professor arrequitará um problema. Cada professor pode enviar apenas uma foto. Tem que fazer um registro, um sistema à parte lá. E pode enviar uma foto para concorrer à premiação. No entanto, pessoal, as redes sociais estão aí para isso. É um evento muito legal, como eu já disse. Vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar no Facebook, no Instagram, no Twitter. E vamos, todo mundo, todo mundo, quem quiser, é claro. Vamos compartilhar com a hashtag padrão, hashtag Erastotenes Experiment, em inglês, e hashtag Experimento de Erastotenes. Porque aí dá muita visibilidade e aí mais pessoas podem ver as fotos e mais de uma foto. Beleza? Compartilha, então, com seus colegas que estão envolvidos com o experimento de Erastotenes, para que siga tudo direitinho no site, para que a medida do raio da Terra seja mais precisa e que mais fotos sejam compartilhadas. Beleza? Valeu, galera. Se inscrevam, compartilhem. Um abraço. Tchau.